É um modo desoperante, é um modo desoperante. Aí o modo desoperante é esse, sempre ilude aí, depois trai, ilude, trai. Então assim, como eu já vi que passei por isso e vi muita gente passando, né? Nós dois fizeram isso com o Tajere Sá, fizeram isso comigo, estão fazendo isso com o Eunício. Fizeram com a base deles mesmo no momento em que eles tiraram da cartola o nome do Camilo. Então acho que juntando tudo, a gente pode dizer que, de fato, é um modo desoperante de iludir, depois cometer esse tipo de traição, que é lamentável. Tchau.